O pinguim está dentro do saco, mano. O saco está se mexendo. Tá, e agora, mano? O pinguim está vivo lá. O pinguim está vivo dentro do saco lá, gringo. Olha lá, um neguinho lá dentro. Vem, mano. Vem, esconde. Essa veia é muito perigosa, vei. Te esconde, Will. Se esconde, senão ela vai te ver. Meu Deus, cara. Ei, Gringo. Ô, Gringo. Vai ter que fazer alguma coisa? Ô, ô, ô. Já sei o que a gente vai fazer, já, mano. Já sei o que a gente vai fazer. Ok. Como sonho não é rápido. Acho que ela percebeu que a gente está aqui, mano. É o pinguim que está lá dentro, gringo. Será que é ele, mano? Ela percebeu que nós estávamos aqui, ó. Pode perceber. Ela estava vindo de boa. É o seguinte, mano. Vou lá atrás dela. Qualquer coisa, né? Conduzo que não tem nada, mano. Pra pegar uma ala lá. Ô, a véia some, velho. Ô, nós dois é homem, velho. Nós pegamos... Mas ela some, mano. Do nada. Hoje ela não vai sumir. Onde que ela vai levar o pinguim, velho? Ela vai jogar no rio, mano. Lá onde ele tentou se matar. Ela tentou se matar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Onde que ela foi? Cadê ela? Será que ela levou ele para o mato? Ei. Cadê ela, gringo? Agora você já era. Agora você já era. Cuidado, velho. Gringo, gringo. Olha lá, gringo. Ela vai jogar no rio, mano. Ela vai afogar o pinguim, mano. Agora você já era. Solta ele. Agora você já era. Já era o quê? Solta ele. Solta ele. Agora você já era. Solta ele. Olha, ó. Vou ter que ir lá, mano. Calma, calma. Eu vou ter que ir lá, velho. Eu vou ter que ir lá, mano. Eu vou ter que ir. A véia. A véia, gringo. A véia. A véia. A véia sumiu, viado. Meu Deus do céu, mano. Será que ela jogou o pinguim na água, velho? E agora, mano? Ué, vai lá ver, mano. O quê? Vai lá ver, velho. E vai se a véia ela empurreu para o meio do mato? Perda. Cadê a véia, mano? Nossa, velho. Será que ela jogou o pinguim na água, velho? Meu Deus do céu, mano. Ei, ei, ei. Olha a mão. É o pinguim. É o pinguim, velho? É o pinguim, velho. Ô, pinguim. Nossa, velho. Pega aqui, velho. Pega aqui no Brasileiro, mano. Ele jogou ele na água, velho. Espera aí. Pega nos pés dele. Pega nos pés dele, mano. Pega aqui, mano. A gente tá pra cima. Caramba, velho. Vai jogar ele, mano. Pinguim. Acorda, pinguim. Será que ele morreu, velho? Vamos pôr ali, perto da santa, ali, ó. Meu Deus do céu, velho. Vai, caramba. Aqui. Aqui, tá bom. Aqui, 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 aqui. Aqui, mano. Aqui, aqui, ó. Aqui, mano. Aqui, ó. Digo, aqui, ó. Aqui, ó. Pinguim. Ô, meu Deus do céu, velho. Ué, e é pra lá? tá gelado? tá gelado, o coração dele tá batendo ainda, o coração dele tá batendo ainda, vê o pulso dele, tá tendo uma reação no pulso, pinguim, 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 tá lá no caldeiro não tem água? aquelas águas lá, vai lá ver lá, esse é pelo pulso de água, Jesus, meu Deus, cara, será que ele tá morto, ô pinguim, pinguim, olha só o que eu já fiz comigo aí, parece que ela não chegou a acertar ele não, esse aqui eu acho que é sangue dela, tô vendo um sinal aqui, achou? pinguim, 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 mano, o cara não acorda, pinguim, 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 faz respiração boca a boca nele gringo, pinguim, pinguim, guarda velho, pelo amor deus, ei pinguim, meu meu Deus, tá legal, mano, vai ter que ligar, vamos pro lanço e buscar ele, vai, tá, tá gorpando, tá gorpando, calma, ô nojento, aconteceu, mano, cê veio aqui, cê veio sozinho, mano, ô nojento, cadê a câmera do pinguim, cadê as coisas do pinguim, cadê a sua câmera, pinguim, cadê as suas coisas, vai ter que ver a filmagem dele, pia, vai ver o que aconteceu, calma, 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 deixa ele respirar, respira, pinguim, respira, abre as mãos, levanta as mãos, respira, ô pinguim, respira, ô pinguim, respira, vou ver, olha pra onde é que aconteceu, mano, o que aconteceu, pinguim, cadê a chave do seu carro, vamos, vamos pegar ele dentro do carro, assim mesmo, gringo, depois ele lava, não tem problema não, pera a caminhoneta, mano, a situação do carro, vai ter que levar ele, vai ter que levar ele, pegar qualquer coisa, cê vai com a moto ou com o carro dele, olha isso, olha isso, olha isso, tira a camiseta, tira a camiseta dele, tira a camiseta, tira a camiseta, tira a camiseta, tira a camiseta, é sangue, pinguim, não, 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 não é nada, não é nada, não é nada, olha não, olha não, não olha, não olha, deixa quieto, ele vai desmaiar, calma, vai desmaiar, calma, velho, vamos embora, vamos embora, vamos fazer o seguinte, mano, calma, 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 alguma coisa pra fazer ar aqui pra ele, a chave do carro dele, mano, vamos, vamos apanhar no carro lá, eu vou pro carro dele, você vai com a moto, vamos com o jeito, mano, não pode deixar o carro em situação, calma, 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 calma o caramba, nós temos que levar ele pro hospital, viado, então, ué, não deixa, não deixa ele dormir não, ô, ô pinguim, pinguim, dorme não, ô pinguim, acorda, 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 tô conseguindo, cadê a chave do seu carro, você lembra o que você deixou, mano, ô pinguim, ô mano, como é que você vinha sozinho aqui, pinguim, meu Deus, cara, tanto que você me avisou, velho, você, esse aqui não é meu não, não é seu não? De quem que é, então? Não é dele não, mano, ele é um machucado, olha aí a barriga dele, Nossa, mano, ô pinguim, depois tem que vir a foto, velho, você teve que tirar a foto sua, Alguém, alguma coisa, pegou por trás, a véia vem por cima, pegou e a véia começou a bater, Mas pegou, você arrastou? Arrastou e a véia porrou minha cabeça, eu vi pessoas falando que ela porrou minha cabeça pro chão e não fiz mais nada, Mas, mas, apertou o que, seu pescoço? Uma coisa que eu puxei pra trás, meu pescoço começou a jogar pra trás, Eu tentando reagir, a véia bem em cima de mim também, eu não sei o que era, Falei pra você, mano, você falou pra mim, não vem sozinho, agora você vem sozinho, mano, Eu tava esperando você enxergar, Nós chegou, vambora, Pô, o negócio é, ou você quer ir com ele de carro, levar o carro, você leva o carro, eu vou com sua moto, Você sabe dirigir moto? Tá de brincadeira, né? Então vamo! Ai, esse não, puxa esse barro não! Pera aí, puxa esse, sei lá, tá brininho pra cacete! Gostaram do vídeo, pessoal? Vocês acabaram de assistir? Então não esquece, se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, Tá aqui embaixo, nesse vermelhinho, e o importante, clica aqui em cima, ó, É o meu Instagram, passa por minhas vidas sociais, Quer saber mais sobre mim? Então acompanha eu nas vidas sociais, meu Instagram, E eu espero vocês no próximo vídeo, tamo junto, hein? Fuuuui!